Oi, eu sou a Luiza, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um vlog por aqui E hoje é um vlog muito especial, porque hoje eu tô viajando pra fábrica da sua dança Meu voo foi cancelado Gente, já é 5 da manhã, eu já cheguei aqui Chegamos da fábrica Gente, a gente recebeu uma sacolinha aqui e veio com muitos mimos Eu não tenho coragem de falar no meu vlog essa hora Eu vou deixar filmado e depois eu dou Falar a cara? Hã? Falar a cara Não, a minha cara tá aqui já, só o humor, o carisma Ela vai fazer um negócio bonito no meu olho agora, gente Tá maquiadora? Não Mas eu já fiz curso que eu gosto muito Mas eu tô maquiagem tão bonita assim, sabe? É um vlog Quero dar uma olhada, Lu? Será isso que tu queria? Eu não sei o que eu queria, sabe? Eu queria que tu ia fazer um Dá só uma arrumadinha Nossa, tá ótimo Vou fazer uma coisa um pouco mais artística, assim, ó Ai, se tu quiser fazer, eu tô aí Também não quero tomar tatame Prontas! Dá um oi aí, meninas! Depois eu mostro ao Marcelo que tá de aniversário Gente, já estou quase pronta Falta só colar os cílios Mas se não der pra colar também não vou ficar triste Mas a gente já chegou aqui, ó Nós quatro fomos os primeiros Porque nós fomos adiantados E estávamos prontos Marcelo, dá oi aqui no vlog que tu não deu Oi, gente, bom dia, bom dia Vambora, gente Que é o dia de grava Eu tô olhando pra cima Gravações, querida Hoje a gente vai gravar a fábrica de sapatilhas A dança Ele tá... É a nossa debutante do dia Né, Marcelo? Tá fazendo 15 aninhos Debutante de 15 aninhos E a gente tá aqui É... Hoje a gente tá na fábrica que faz as sapatilhas A mesma que eu vim ontem de manhã Que parece que faz uma semana Porque aconteceu toda coisa ontem Mas a gente vai gravar o videozinho Meu Deus que tanto aqui Com sapatos divertidos Gente, que legal Acho que vai dar tempo de eu mostrar mais pra vocês Acho que ela tá pintando Vamos ver Vamos ver Que legal Que legal Bom dia Bom dia Olha, gente, é tudo feito à mão Muito legal Olha Cada etapa do processo Passa por alguém Olha que incrível Meu Deus Olha, bota de aquecimento Tem... Tudo isso de bota de aquecimento Que incrível Aqui o pessoal da costura, olha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que incrível Olha Gente, olha que incrível Oi, bom dia Oi, bom dia Olha ali O moço selecionou um pé Ai, aqui é a sapatilha de meia ponta Passa o que eu não estou fazendo, moço Pode Muito legal Olha Olha Pra quem pergunta se a sapatilha de meia ponta era feito à mão, gente É assim, né? Muito legal Uau Obrigada, moço Posso filmar um pouquinho o que eu estou fazendo? Pode Não, tranquilo É muito legal ver de onde vem a sapatilha que a gente usa, sabe? Olha aqui a próxima etapa Olha aqui a próxima etapa Obrigada, moça Oi, moça, tudo bem? Posso filmar um pouquinho? Um pouquinho Será que eu não posso só pegar uma e levar pra mim? Olha que coisa mais linda Olha aqui Muito legal Muito legal Gente, são muitas etapas Posso filmar um pouquinho o que eu estou fazendo, moço? Pode Olha aqui Muito incrível, né? Olha isso Isso é cola, será? Isso é muito legal. É muito cuidado, né? Obrigada, moça. Essa daqui é aquela beijão. Ah, é? Que legal. Tá fazendo a ponta vegana. Que incrível. Ó, gente, pra quem pergunta dos carimbinhos, aqui é tudo dividido, né? Aqui as prateleiras, ó. Cada uma tem o seu carimbinho. Que tem embaixo da ponta, que representa a pessoa que fez. Tem o escorpião, o lobo, girafa, lobo, acho que aqui é um macaco. Enfim, essas são as que estão por aqui. Eu sei que ainda tem um que é um elefante. Mas não sei cadê. Gente, olha que amor. Até os chaveirinhos são feitos aqui. Ai, nossa, que amor. Mini palmilhas. Olha que amor. Pode ficar à vontade. Ah, é que às vezes a pessoa não gosta de aparecer, né? Deve ter que perguntar. Muito legal. É muito legal ver o processo de tudo, sabe? Gente, olha. Olha o trabalho pra fazer. Gente, já saímos da fábrica da sapatilha. Agora a gente tem que ir pra outra fábrica. Ah, dá um oi aí. Com o Michael. Oi. E as meninas aqui atrás. E a gente já fez a primeira gravação e agora a gente vai pra próxima. E agora que eu me dei conta não deu tempo de mostrar o carimbinho da sapatilha. Que pena, mas tudo bem. Fica pra próxima quando eu voltar. Gente, a derrota do povo aqui, olha. A gente tá esperando pra próxima gravação aqui na segunda fábrica. E ela tem 15 anos e a gente... Aonde eu vou ter que ir até agora? É só animar? Não, foi. Já estamos aqui pra começar a gravar. E agora é na parte da fábrica que é... Confecções, roupa, meia calça. Ela falou dela. Aham. O que você falou de todo mundo aqui, olha. Descansa. Não, eu tô viajando, né? É. Será que dá pra mostrar? Será que dá pra filmar? Pô, é só um vlog. Capaz aí ele ia botar... Eu ia postar batilha, não quer a amiga? Não, olha aqui, eu queria mostrar, gente. Olha só que coisa mais linda esse figurino. Andréia Delgado. Sério, pera aí, olha só. Detalhes. Tudo guardado. Detalhes maravilhosos. Sério. Gente, a gente fica muito emocionado vestindo esse figurino. Né? Porque realmente eu me sinto um príncipe nessa casa. Nossa, é um... Obrigado. Um deus. Um deus. Andréia Delgado. É, olha isso. Muito incrível. Parabéns pela beleza. Gente, viemos pra terceiro round. Dá um oi aí. Oi. E agora no outro pavilhão. Olha só, fazendo botinhas. O que é que ele falou? Não sei. Só vai, só segue. Gente, momento... Nos puffs. Mortos. Mas foi só um breve momento mesmo, porque agora a gente ainda vai gravar mais antes do almoço. Gente, estamos indo almoçar finalmente. Glória a Deus. Ela tá indo almoçar. Ela faz o almoço dela. Não faço não. A gente come, mas a gente não cozinha. Eu que fiz o almoço. Ah, aham. Tudo. Melhor bailarino, melhor cozinheiro. Hoje eu tava sem o cozinheiro. Melhor host. Melhor. E agora eu tô aparecendo no vídeo dando curte. E tá dirigido. É. Cozinheiro, motorista, bailarino. Um homem completo. Almoçamos. Agora retoquei a make. E o pessoal tá se reconstituindo. Muito plena. Ainda tem mais algumas horas de gravação. Ai, olha que demais. Todo mundo tendo alongamento aqui. O pessoal tá elaborado aqui na Fábio. De tempo em tempo, toca uma sirene. Ai, eu tô explicando. E o pessoal... De tempo em tempo toca uma sirene. E o pessoal alonga. Olha que legal. Pra não ficar com tendinite. Pra não ficar com dor nas costas. Muito legal. Gente, tava um solzão até agora. E a gente começou a fazer a gravação na parte externa da fábrica. E olha... A chuparada que tá. Sério, a gente tava ensaiando. E bem na hora. A gente tava até agora fazendo tudo dentro da fábrica. Muita sorte. Gente, acabou de chegar um ônibus com todos os funcionários. Tipo, literalmente todos os funcionários. Da fábrica da Sodância daqui. Tiozão do Cruz. Pra gravação. Olha isso. É muita gente. Olha o ônibus lá indo embora. Gente, depois do vídeo a gente ainda teve mais uma sessão de fotos. Ainda tá tendo, na verdade. Mas eu... Já tirei as minhas fotos agora. Tô aqui. Comendo pão de queijo. Agora são quase oito e meia da noite. Puxado, hein? Puxado. Então dá pra descrever. Vem cá. Eu não posso mostrar lá as gurias, mas... Estamos liberadas já, né? Vem o... Hello! Cadê a... Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Já chegamos na chacra. E agora... Nossa, deu um gás, eu não sei. Mas eu tô mais animada hoje, sabe? Ontem eu tava... Ontem eu tava... Por Deus. Mas hoje eu tô mais... Mais vívida. Não sei tu. Nossa, eu consigo... Ou tu tá uma senhora idosa novamente. Que nem... Trancada? Próxima linha. Tá trancada aqui essa casa? Estamos trancados. Ai, deixa eu mostrar. Alvo chegou, finalmente. Oiê. E amanhã começam as gravações do reality. Real show. Ai, tchau. Que imagem que dá me causar? Por quê? Dá o... Ah, não. Eu já tô filmando, tá? Ai, Adri! Oi, tudo bem? Vamos falar a verdade, ela não me reconheceu. É que tu tava de máscara e de costas. Eu tava me reconheceu. Mas eu... Eu tava sentada na minha máscara que eu tava matando ela. Eu tive um momento de... De lucidez ali, é. Todo mundo... É, todo mundo... É verdade. Ai, a gente tava... É. Ai, dá um salto aí. Dá um salto bonito de balé. Ah, que beleza. Uuuuh! Não flexa. É, é. Ah, é porque foi a minha contemporânea? Vai, Lê! Ai, amiga, não. Ai, faz um grande GT. Eu queria mais um peixe. Faz um tilt. Eu também fico com medo. Faz uma perna. Ai, ó, eu já entrei. Se você não entrar, você ia embora. Ai, am... Não, pula! Ai, a gente tá me molhando. Eu não sei se você pode. Ai, ai! Isso aí! Ela faz... Como chama isso? Wecking. Wecking? Não é esse Wecking? É o Wanda Bell. É o Wanda Bell, Wanda Bell. Como é que chamava? Ela é... Isso é real? Vamos lá, cara. Obrigada, Mari. Dá um boi aí também, Mari. Vira pra ti, dá um boizinho. Gente, tá real curioso. Eu não sei se foi, mas ok. Gente, é meia-noite e pouco. A gente foi na piscina. A gente teve que sair correndo porque começou a chover muito. Pode entrar, pode ir. Não, eu tô... Eu só tô encerrando o vlog de hoje mesmo. Agora, eu vou dormir. As pessoas estão no quarto conversando, mas eu tô barrendo de sono. E amanhã vai começar os desafios e as provas e... Enfim, eu acho que vai ser bem legal. Mas antes de sair, já deixa um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E me segue lá no meu Instagram, que é arroba o curte. Um beijo. Tchau. Oi, gente. Oi, gente do canal do Alucu. Gente, chamaram eu pra fazer a primeira prova. Não sei se é prova. Não sei se é gravação. Tô ansiosa aqui, querendo saber qual vai ser a prova. Ah, eu também, tô ansiosa pra isso.